Sem ter reação, é como eu me sinto se você se aproxima então Eu era um objeto parado, inerte imóvel estragado Um jogo sem peça, um lego sem movimento Eu vivi a espera de um toque, um alguém, um amor, uma sorte Até que você apareceu em mim, que programou Estou em choque, desde que você apareceu em mim Estou em choque, em estado de choque Estou em choque, desde que você apareceu em mim Estou em choque, quando eu te vi, porque eu estou em choque Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!